Fidelis, toma muito cuidado porque hoje a gente não pode triscar em nada que seja azul É o que? Não pode triscar em nada que seja azul? Não, porque se a gente triscar em alguma coisa azul, a gente vai, ó Você sabe o que é isso? É, vai soltar um pum É, vai fazer um pum mais ou menos, só que na gente Então a gente não pode triscar em nada que é azul, senão a gente vai morrer Então, Nola, já vou preparar o seu caixão já Por que? Por que eu aceitar a minha roupa? Claro, você tá triscando azul 100% do dia É, é verdade, mas a minha roupa pode, porque eu fiz um tipo de preparação nela, entendeu? Eu preparei a minha roupa, então ela não me causa dano Mas se a gente triscar em qualquer outra coisa que seja azul, a gente vai perder o desafio, beleza? Tá, entendi, então beleza, beleza Então vamos começar o nosso dia aqui no PKCD E a partir de agora a gente já não pode triscar em nada que seja azul, ó Mas se você triscar em mim, toma cuidado Ih, já triscou, tá vendo? Toma cuidado, você não pode triscar em mim Você não pode? Não, porque a roupa só não faz mal pra mim, porque eu sou azul, entendeu? Ah, tá, então eu não posso triscar em você também, entendi Não, não pode Pessoal, antes da gente começar o desafio jogando os minigames Você aí, deixa um like, porque o seu desafio é deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Então faz tudo isso rapidão, porque não dá a mão e não cai o dedão E Fidelis, eu vou começar te convidando pra um lugar que é o Robozão Porque lá tem vários e vários e vários minigames E eu acho que lá vai ser difícil a gente não triscar no azul, né? É, Nô, e você não pode, então, você não pode meter o louco e tentar me pegar, né? Não, é, talvez, eu não vou fazer isso, eu prometo, ó Cuidado, porque o PKCD Ó, Fidelis, aqui tem que tomar cuidado, é um azul fraco, mas é azul, ó Tá vendo aqui, ó? É perto do azul Nossa, tem que tomar muito cuidado, ó Tem luz azul, a gente tem um caminho muito estreito pra seguir Meu Deus do céu, isso vai ser complicado, Fidelis Crazy Run, eita, eita Aqui, ó, aqui já na entrada já tem azul, ó Tem que tomar cuidado, ó Aqui pode vermelho Pula pra cá Pula pra cá Tá, você tá preparado pra entrar na Crazy Run? Porque na Crazy Run tem tipo muito Ai, eu pensei Ai, meu Deus, foi por pouco Ai, Fidelis, já perdi uma vida Ah, não, 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 não Eu perdi uma vida Eu fui olhar lá na frente e pisei sem querer Ou seja, eu tô com uma vida Eu perdi uma vida, agora eu só tenho duas Tá, tá legal, então Beleza Então, vamos lá, ó A gente vai lá jogar, só que tem muita água na Crazy Run Se a gente triscar em alguma, a gente vai se dar mal Tá, beleza Eu vou começar aqui, deixa eu ver Ah, aqui não tem nada de azul Tá, tá salvo Não, não tem Ah, ainda bem Você tá preparado? Porque o desafio aqui, além de ganhar a Crazy Run É chegar no final com todas as nossas vidas, Fidelis Isso é muito difícil Isso é difícil E ó, que na porta também tem azul, viu? É, na porta também tem azul Então se a gente errar, vai ter que tomar muito cuidado Tem que acertar a porta Ó, ó, acertei Ai, muito bem, Fidelis Aí também Tá, tá, pula aqui Pula aqui Ai, ai, foi quase O negócio quase abaixo O negócio quase abaixo Eu não caí Nem eu, nem eu, nem eu Tá, pula aqui Pula aqui Ai, pula aqui Muito bem Consegui, consegui, consegui Tá, até agora não triscar em nada que seja azulzinho Eita, pula pra cá Pula pra cá Muito bem, Fidelis Nossa, você tá indo bem já, né? É, tem bastante coisa ali, ó Ai Tá, ficou vermelho A sorte é que quando a gente erra, fica vermelho E aí não é mais azul Então é liberado É, a nossa sorte É, a nossa sorte grande Ai, foi quase Fidelis, cuidado Cuidado Na caixa tem azul Ah, o quadrado tem azul Ai, meu Deus Ai, meu Deus, ai, meu Deus Tá, muito bem Por enquanto a gente tá indo muito bem Tá, erramos Ficou vermelho Ai, acertei Muito bem Agora é a hora da verdade Nossa, aqui a gente não pode cair de jeito nenhum Porque se a gente cair, vai dar errado E o Fidelis tá indo Eu vou chegar Ai, errei É pra lá, Fidelis É ali em outro lugar Eba Ó, cuidado na linha de chegar do pulo, Fidelis Ufa Pulei Muito bem Caraca Essa Essa foi muito, muito, muito fofoco Eu gostei de jogar Crazy Run sim Mas tem um outro minigame Que é praticamente impossível da gente não pisar no azul Você quer saber qual que é? Ufa, quase Qual? Você quer saber? Vem comigo Eita, cuidado aqui Tem que vir pelo caminho Tem muito azul ali Ó, Fidelis É o Freezing Fun Só que eu acho que o Freezing Fun é todo azul, né? Não vai dar pra gente chegar lá Lá vai ser meio difícil, viu? Já sei Eu tenho um jeito pra gente poder chegar lá sem triscar no azul Pra ver se é tudo azul, ó Como? A gente pega a nossa prancha de... Pera, pera Exatamente Só que eu não tô encontrando nenhuma Que não seja Achei Muito bem, Fidelis Pega essa daqui, ó E a gente pode passar por cima Que a gente não tá triscando no azul, tá vendo? Tá, tá legal Beleza E agora a gente entra aqui, ó Ó, ó Ah, Fidelis Pode vir sem a prancha Que é seguro É seguro? É Tá, beleza Consigo... Ah, tá, beleza Você não confiou Você veio com a prancha, né? Tá com medo Eu não sei Vai que era uma trollagem sua pra me perder uma vida Nossa, Fidelis Essa vai ser difícil Ó, vamos entrar aqui nesse videogame Nossa Eu quero ver a gente não triscar no azul Dentro do Freezing Fun Vai ser complicado Ó, ainda bem que eu tô no time vermelho já Eu caí no time azul Mas eu não trisquei ainda Ó, lembrando que eu já perdi uma vida E o Fidelis tá com a vida dele intacta, né? Com certeza Agora que tem muito azul, viu? É Quem diria que logo no desafio do azul Eu ia perder Ah Bora que bora, hein, Nóila Vamos Ó, entrou uma pessoa no meu time Então eu posso me preocupar Menos com a pontuação E mais em pisar nas coisas azuis Porque senão Se eu ficar só ligando pra pontuação Aí eu vou acabar Me... Me meio que... Caindo sem querer, né, Fidelis? Vai perder aí, ó Ó, ó Até agora eu não encostei em nenhum azul Eu também não Eu tô só vindo aqui pela parte branquinha Que é a neve Ó, vou subir aqui no topo do topo do topo Olha que legal Tá Eu acho que eu nem vou atacar o robô Zé, Fidelis Porque eu quero que ele fique mesmo vermelho Porque vai que ele parte pra cima de mim todo azul Aí a gente vai perder É, aí vai ser complicado Vai ser muito, muito difícil Nesse vídeo todo mundo pode ver o tanto que o azul é a cor mais linda do mundo Porque todo o PKXD gosta de azul Tanto é que é todo azul aqui Nada disso, Nóila Isso daqui é só porque tá frio mesmo Tem nada a ver de gostar, nada não Ah Nada dessa não É porque o gelo ele é meio azulado, né Aí tem que tomar cuidado aqui Ai meu Deus Tá, muito bem, muito bem Tá, tô só do lado aqui, ó Você tá sozinho Vou ver seu ponto Vou ver seu ponto Tô sozinho Nossa, você tá indo bem Você tá com quase o mesmo tanto de pontos estando sozinho Agora é a hora de enfrentar o robô Vamos, Fidelis, vamos, Fidelis Ai Tem que aproveitar que ele tá vermelho É, tem que aproveitar que ele tá vermelho Porque quando ele ficar azul Aí que eu vou ter medo dele É, então aqui, ó Vai bastante ponto Vai bastante ponto Ai, ai Vai, vai, vai Tão quase conseguindo Vai, ficou azul Corre, Fidelis Corre, meu Deus Ai, azul não Eu não gosto de azul Azul é muito ruim Ai, ai Eu não gosto de azul É muito ruim Não, pera, pera Não foi isso que eu quis dizer também Pera lá, pera lá, pera lá Nossa, eu nunca pensei que eu ia dizer isso Mas eu não quero triscar em nada que seja azul Ai, deixa eu passar Ai, meu Deus Aqui tem que passar Ai, meu Deus Eu quero ganhar nas duas Eu quero ganhar na disputa Quero ganhar aqui também Mas tá difícil, viu É, venda Nossa, quase encostei num pedacinho de gelubi aqui Essa foi por pouco Ai, pronto Aqui Mais uma aqui Mais uma Ai, agora tem que tomar cuidado Tô com pouco tempo Tô com pouco tempo Você não vai conseguir vencer, Fidelis Nós estamos em dois Desiste Não desisto, não Que eu sou brasileiro e não desisto nunca Ai, meu Deus Aqui tem que tomar muito cuidado É um tubo de gelo Que é tudo azul Então se a gente triscar em qualquer partezinha da parede Acaba perdendo uma vidinha Eu encostei na parede Ai, ai Ó, pelo jeito O time azul venceu E olha que o time azul é o que a gente não pode triscar, né Pois é Mas eu fui o que mais fiz pontuação, hein É, o Fidelis fez mais pontuação É, galera O Fidelis fez mais pontuação E não perdeu nenhuma vida nesse vídeo, Fidelis É, na verdade eu perdi uma, Noel Você perdeu uma vida? No finalzinho Quando eu fui pular Eu caí e encostei na parede de gelo Meu Deus Então ficou empatado Cada um perdeu uma vida Mas a gente não perdeu todas Então a gente sobreviveu Ao dia de não poder triscar no azul O que é isso?